Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô parando pra ver Undertale. Muita gente tem me cobrado, muita gente viu, muita gente gostou, né? Principalmente, galerinha, já vou deixar avisado aqui. Asriel responde número 4 e número 5 que nós vamos ver hoje. E já quero já falar, pessoas, tá no card aqui, ó, aparecendo aqui. Vai lá e dá uma força pro Pedrox, ele tá quase com 400 mil, se não me falha a memória. Tá chegando a 400 mil, o povo dá uma força pra ele lá, né? Aproveitar que passamos do milhão, vamos lá dar uma força pra galerinha, que também traz esse conteúdo muito maneiro. Principalmente que ele criou essa série Asriel Responde. É tipo um pergunte, um Springtrap, só que de Undertale. Pra galera já se situar. Então, ó, vai estar aqui também na descrição, e também os vídeos que eu assisti. Então, pessoal, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem mais nada aqui do canal, tá bom? Ó, se inscreve, povo! Vamos tentar chegar a dois milhão aí. Não sei se não chega até o final do ano, eu acho difícil. Se chegar, eu pinto minha... Não, na verdade eu vou ter que pintar já de roxo, eu acho. Eu acho que aí eu pinto de roxo mesmo, definitivo. Mas vai lá, povo, dá essa força pro pessoal. E lembrando, eu não vi. Eu vi o 1, 2 e o 3, no outro vídeo vai estar o card aqui também. Vai lá, pessoal, pra gente ver o 4 e o 5, beleza? Bom, pessoas, vambora! Vamos conhecer o que é o Asriel Responde 4 e 5, o que foi dessa zoeira aqui gorda. Bora! DJ Gamer 5 pergunta... Asriel, como você se sente em relação ao Flowey? Ou ele ainda está em você? Ah, não, 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 não chama esse nome, não chama! Howdy! Alguém me chamou? Merda! Ele voltou. Tá feliz agora? Ei, não me culpe, sou apenas uma voz na sua consciência. É verdade. Flor ruim! Basicamente, Flor ruim. Verdade, né? Ele dando a ideia que pode resetar tudo, né? Asriel, já pensou em ser um treinador Pokémon ou ser um Digi escolhido? Caramba, agora eu quero ver. E por que não poderia ser os dois? Meu Deus. Diz aí, qual o problema? Tem que escolher um ou outro, a internet funciona assim, você não pode gostar dos dois. Assim, ué! Jogou a chance no lixo, hein, fera? Concordo. Jogana Fofa 459. Tu tem um número no meio do nome? Tá, tá, ok. Oliveira Macedo pergunta... Paciência! Quando vai sair o próximo episódio? Quando eu quiser. Próximo. Boa resposta. Jogana Rafael pergunta... Asriel, como você seria se fosse um dia? Começou, galera. Eu acho que ele seria mais ou menos assim. Ah, caralho, apaga isso, demônio! Onde é que tu acha essas coisas? Jogana Rafael pergunta... Asriel, como você é na escola? Tira notas boas? Ok. Eu falo um beijo da RT, é isso aí. Te darem! Te darem! Te darem é complicado. Te darem! Te darem, tudo junto. Boas notas. Você paga pelas notas, né? Tô vendo. Lucas Fratini pergunta... Muito bom! Asriel, o que você faria se estivesse preso no universo de Shadow of the Colossus? Nada. Por que eu faria alguma coisa? Os Colossus estão de boa no canto deles, dormindo... É verdade. É verdade, igual o Anderteio. Aí vem um cara lá e bate em todo mundo. Deixa eles dormindo. Eles estão de boa. Só para o cara ressuscitar a mina dele lá. Você vai incomodar você enquanto você dorme? E aí? Não, né? Ele tem um ponto. Então deixe os Colossus em paz. Ele tem um ponto. Pedro Vinícius Lima pergunta... Asriel, o que eu preciso para me tornar... Dependendo da época, era ou pintar o cabelo... Você precisa capturar o humano! Nghê! 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 Puta, caralho! Dito Trenô... Per... Não, pera aí. Isso não é uma pergunta. Dito Trenô afirma... É verdade? Esse quadro é ótimo. Ué? Não entendi. Não entendi. É, realmente. É um belo quadro. É, Pedro. Que escretino. A Bela Janine pergunta... Por que você é um Furry em sedução? Furry. Furro! Simplesmente porque eu posso ser um Furry em sedução. Aí, Azzy. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, Azzy. O que você está fazendo, filho? Eita, caralho! Pelo menos bate na porta, mãe! Olha aqui. Você me respeita. Eu sou sua mãe. Seu pai. Com a... Com a voz de Loli. Toriel com a voz de Loli. Só assiste e vai embora. Nem pra dar um like sequer. Jarbas, meu querido. Que bom que mencionou isso. Hoje eu queria que eu falei isso há bastante tempo com vocês. Sobre esse lance de visualizações e likes. Estão gostando do vídeo? Mete o like embaixo. Não custa nada. Aproveita, inscrevam-se. Ativem o sininho maldito aí da notificação. Eu quebrei. Eu quebrei com a atoria ao Loli. O YouTube tenta, né? O YouTube tenta, às vezes consegue, às vezes não. Pra avisar vocês quando tem vídeo novo. Ou seja... Tá gostando do trabalho? Like. Inscreva-se. Se não tiver inscrito. Isso aí. Compartilha com os amigos se quiserem. Isso aí. É bom, né? Dá a força pro Pedrox aí, pô. Vai estar na descrição e também no card aí. Like. Compartilha. Inscreva-se. Sininho. YouTube. Vai tentar te avisar. Se não conseguir, tem o Twitter. Twitter vai estar sempre aí embaixo na descrição. Não! Não usa Twitter! Tchau, Twitter. Tchau. É só Discord e Reddit e Instagram. Especiais para Mio. Vou me ajudar com esse episódio. Impressando a sua favorável voz. Ela é a Toriel Loli. Ela é a Toriel Loli. Ela é a Toriel Loli. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo antes que... É... É... Ok. Vambora, vai. Vamos pro próximo antes que eu me complique mais ainda. Galente, o que você acha de mim, Azzy? Hum... Mano... Meu Deus... Ah, não! Não... Para, para! Meu Deus. Meu Deus, eu acabei de falar de Loli aí, do nada... Hum... Próxima pergunta! Por favor. Pra não se... Pra não você não se complicar e eu porque já... Enfim. Kara ruim, vai. Mexe com a Kara pra você ver. Ela é ruim, ela é braba. Ela é mal que nem o pica-pau. Meu Deus. Flow e Blaze. Azriel, você usa drogas? Eu... Proherd, né? O pai dele! O pai dele! Não, pô! Perdão a piada. O pai dele. O pai dele é o... É o primo do cara do Proherd, velho. É um leão. Brincadeira, não é? Não. É uma cabra, não. Enfim. Fiz Proherd. Proherd? Podia colocar, né? O Esgore PM. Esgore policial, muito bom. Duvido tu atirar no Sanz. É hora de acertar as contas. Ah, é da Overwatch. Está preparado, esqueleto? Acha que consegue me acompanhar? Pivete. Suns Tracer, velho. Morra, morra, morra. Paula Leandra. Azriel, qual foi o maior mico que você já pagou? Agora, cara, vem. Vai com a criatividade. Eric Gameplays. Pô. Azriel, qual é a sua magia mais forte? A magia da edição. Obrigado. Editado a trabalho. José Augusto. Aziz, se tu visse à toa lhe fazendo flap flap. You know. Pau, chico, au, guau. Consans, o que você faria? Não, peraí. Ah, sério que me mandam uma pergunta dessa? Peraí, é sério essa per... Flau, e não? Meu amigo, isso já aconteceu. Que isso? Que isso? Que isso? Rafael Daisuke Goro. Não, não, não. Ou Rafa. Apenas Rafa. Vou te chamar de Rafa. Aziel, como faz pra ter vida infinita que nem você? Ah, pontuação infinita? Coisinha simples, vou passar aqui um tutorial básico. Primeiro, garanta que você tenha 80 pontos de ataque e 80 pontos de defesa, igual aos seus pais. Depois você retira o zero. Aí é só pegar o oito e fazer isso aqui. Prontinho. Pontuação infinita. Cretino, Silvio. Cone. Zawardo! Ah, não, 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 não. Meu Deus, essa pessoa parou o tempo. Undertale o de ódio. Que tipo de poder é esse? Quem é você? Rafaela Romano. Azriel, você dança? Para de copiar o gaveta, pelo amor de Deus. Foda! Para com essa porra aí, meu irmão. Pedro Henrique e Amorim. Azriel, a Chara fazia muito bullying com você? Tá, claro. Claro que não. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Não é, irmãozinho? Minha perna não dobra assim? Minha perna não dobra assim? Minha perna não dobra assim? Ela dobra. Agora ela dobra. Auri, pessoal. Passando mais uma vez para fechar o episódio. Lembrar você do aquele like maroto. Se gostaram do quadro, gostaram do canal? Não esqueçam de deixar aquele gostei ali embaixo. Ouçam as minhas, não ouçam eu. No último vídeo, eu lembrei você e os números realmente deram aquela subida. Ouçam ele. No caso, como vai estar cortado, ouço aqui. E também, recadinho de agradecimento a Mastro Mary pela colaboração com a voz da Kiara. Escuta o que está aqui embaixo. Ou como eu quiser falar, pois o canal é meu. E eu falo o nome dos personagens como eu bem querer. É verdade. E ninguém correge o meu portugês. Vocês não tiveram educamento? E mais um recadinho final para lembrar vocês. Você gosta de gameplays de Undertale? Eu estou jogando o canal de um amigo. Então, eu já... O link estará aqui embaixo, na descrição do canal. Eu estou começando a nota pacifista com ele. E aí, Fias? Já nos propagando de lado. Molecada, vai no canal do Pedrox. Vai estar aqui na descrição e também no card. Para vocês irem lá. Além dos vídeos que eu assisti aqui, junto com vocês. Dá uma força, o moleque está com quase 400 mil, povo. Dá essa moral para ir lá. Vamos tentar ajudar ele a chegar a 400 mil. Eu vou mandar um comentário aqui. Eu vou mandar um comentário aqui. Eu vou mandar um comentário no Asriel 5. Que é onde eu parei aqui. Vou mandar aqui. Asriel responde. Como eu sei que eu estou atrasado? Eu vou mandar assim. Sou oficialmente o atrasado do Enem de Undertale. Beleza? Dá uma força para o rapaz lá. Dá uma força para o Pedrox. Beleza, povo? Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei. Inscreva o canal. Ativa o sininho. Para vocês não perderem mais nada. Se inscreve. Se inscreve. E vamos que vamos para 2 milhão. Muito obrigado, povo. Um big beijo. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti